O ator que vocês vão conhecer tem vários talentos. Ele não é só um gênio da comédia, mas também toca violão e sabe como dar uma bela soprada numa gaita. Então, aqui está ele. Um estranho rapaz que com certeza influenciou muito o meu sucesso. Matthew Bennett. E aí, tudo bem? Muito bem. Muito bem. Então, eu suponho que... que essa seja a primeira vez que a plateia nos vê juntos, embora separados, deste jeito. Yip-hul. Por favor, não fala isso. Isso me irrita de formas que eu nem consigo entender. Desculpa. É. Bom, em Brilhante Vitória, meu personagem Rex é sempre horde e insultante com o seu personagem Robbie. Ah, é mesmo. Mas na vida real, Matthew e eu somos bons amigos. Ah, não. Na vida real, você também é bem mau. Ah, para. Não, você é... Bom, se eu sou, é só porque você é um boboca. Entendi. Qual é o seu lanche favorito? Boboca. Ah, é pipoca. Ah, pipoca. Você não tem que debochar de mim. Não tenho, Matthew. Você tem certeza que eu não tenho? Por favor, saia. Eu sei lá. Obrigado.